Uma jaguatirica foi capturada num sítio em Varginha, no sul do estado. O felino, considerado o terceiro maior da América Latina, foi encontrado por moradores da casa. É que o animal já vinha atacando o galinheiro do lugar. Desconfiada, a família preparou uma armadilha no quintal. A jaguatirica é um macho jovem com cerca de 80 centímetros de comprimento e aproximadamente 14 quilos. A guarda municipal foi chamada para levar o felino, que estava estressado e com o rosto machucado. Ele foi encaminhado para o zoológico da cidade para receber a medicação. A ideia inicial é de que o bicho continue morando no zoo.